Opa, Nixecaô, cabecilha Xangô E por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira E por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai Xangô Que arrebentou sete pedreiras Mas por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira E por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai Xangô Que arrebentou sete pedreiras Oxino, olha a sua banda Oxino, olha o seu congá Oxino, olha a sua banda Oxino, olha o seu congá Aonde o Oxino e a sua banda É de meu pai Xangô 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 Ele é gino da cobra coral, ele é gino da cobra coral, caô Aonde o roxo não cantava, é lá onde Xangô morava Aonde o roxo não cantava, é lá onde Xangô morava Ele é gino da cobra coral, ele é gino da cobra coral, ele é gino da cobra coral, caô Ele é gino da cobra coral, ele é gino da cobra coral, caô Estava dormindo sobre a pedra, e quando o pantaliz chamou Acorda que já é hora, e vem ouvir o lindo brado de Xangô Acorda que já é hora, e vem ouvir o lindo brado de Xangô Acorda que já é hora, e vem ouvir o lindo brado de Xangô Acorda que já é hora, e vem ouvir o lindo brado de Xangô Se eu errei, aqui estou Pedindo uma leme, meu pai Xangô Se eu errei, aqui estou Pedindo uma leme, meu pai Xangô Mandai a paísca do raio pra me iluminar Segura a pedra, segura a pedra na pedreira, não deixa rolar Xangô Caô, meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não cai Xangô Caô, meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não cai Se eu errei, aqui estou Pedindo uma leme, meu pai Xangô Se eu errei, aqui estou Pedindo uma leme, meu pai Xangô Mandai a paísca do raio pra me iluminar Segura a pedra, segura a pedra na pedreira, não deixa rolar Xangô Caô, meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não cai Xangô Caô, meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não cai Eu ouvi Um bater de uma pedra Eu ouvi No alto daquela serra Onde vive um bravo homem Bravo homem justiceiro E o seu nome é Xangô Onde vive um bravo homem Bravo homem justiceiro E o seu nome é Xangô É, meu pai Nós pedimos por justiça É, meu pai Que assim seja a nossa prece Seja ouvida Caô, cabecila E Xangô, Brador, com a força de mil raios ele reina em Oió Caô, Cabecilha E Xangô, Brador, com a força de mil raios ele reina em Oió Xangô é rei, é rei nago Xangô é rei, é rei nago E bate palma pra coroa de Xangô E bate palma pra coroa de Xangô E bate palma pra coroa de Xangô E Xangô é aqui, é aqui na cor Xangô é aqui, é aqui na cor E bate palma pra coroa de Xangô E bate palma pra coroa de Xangô E bate palma pra coroa de Xangô E bate palma para coroa de Xangô Ele pra dona aldeia, pra dona cachoeira em noite de luar O ador da pebreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele pra dona aldeia, ele pra dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de luar, de luar O ador da pebreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele pra dona aldeia, caô, caô, e aqui vai pra dar Caô, caô, ele é chão toda a pebreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Júlio Mar Ele pra dona aldeia, caô, caô, e aqui vai pra dar Caô, caô, ele é chão toda a pebreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Júlio Mar Ele pra dona aldeia, ele pra dona aldeia Pra dona cachoeira em noite de luar, de luar, de luar O ador da pebreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele pra dona aldeia, ele pra dona aldeia A dona cachoeira em noite de luar No ador da pebreira, ele pra dona aldeia, caô, caô, e aqui vai pra dar Caô, caô, ele é chão toda a pebreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Júlio Mar Ele pra dona aldeia, caô, caô, e aqui vai pra dar Caô, caô, ele é chão toda a pebreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Júlio Mar Eu vi as águas rolar, os tambores bater E de repente parou Eu vi jangô na pedreira, manhoxo na cachoeira E lê, 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 o caô Eu vi as águas rolar, os tambores bater E de repente parou Eu vi jangô na pedreira, manhoxo na cachoeira E lê, 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 o caô Eu vi as águas rolar, os tambores bater E de repente parou Eu vi jangô na pedreira, manhoxo na cachoeira E lê, 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 o caô E lê, 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 o caô E lê, 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 o caô E lê, 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 o caô E lê, 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 o caô Caô, a cabecinha chamou Ô, barixé, caô Lê, 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 lê